Em Goiânia se deu mal, houve perseguição policial e o suspeito perdeu o controle do carro e acabou preso. A prisão de Rafael Albert Santos, de 19 anos, aconteceu na rua C50, no setor sudoeste em Goiânia. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que um homem estaria tentando roubar um corola preto na rua C54. Quando foram fazer o patrulhamento na região, eles viram o suspeito e começou a perseguição. Segundo a polícia militar, o Rafael teria perdido o controle do carro ainda ali na frente. Quando fez a curva, subiu em cima da calçada. Foi quando a PM fez a abordagem do rapaz e percebeu que dentro do veículo tinham várias ferramentas que a polícia acredita que estariam sendo usadas para roubar carros. Também foi encontrado dentro do corola várias roupas, que segundo a polícia podem ter sido roubadas. Um velho conhecido nosso da polícia aí. É um rapaz que fica muito na vila Canaã, já tem duas passagens, um 180 e um 55. É aceptação e roubo.